Antes da mudança, o sentido na rua do Aririzal era mão dupla. Agora, no sentido Coama-Turu, o tráfego está só em um sentido. Neste ponto, quem vem do Turu tem que virar à direita, pela rua que dá acesso à rua Deputado Luiz Rocha, onde agora está o semáforo e o retorno. Na rua do Aririzal, o trânsito ficou calmo, mas na Deputado Luiz Rocha, o congestionamento atrapalha os motoristas, que não tem outra opção de caminho. Melhorou em alguns sentidos, mas engarrafa muito. Quem vai pelo Aririzal, chega aqui e engarrafa tudo. Quem sempre passa pelo trecho, reclama que a mudança não ajudou em nada e que o trânsito no local ainda piorou. Com a greve dos ônibus hoje, o fluxo de carros aumentou ainda mais. Não tem jeito não. Faz a mudança, mas continua o congestionamento da mesma forma. Do mesmo jeito aí, não mudou nada. A reclamação dos motoristas é pertinente. O semáforo parece não dar conta do trânsito na Avenida Daniel de Latouche. E quem sai da Avenida Deputado Luiz Rocha, fica engarrafado no meio da via. Estes dois veículos ficaram em cima da faixa amarela. Os motoristas reclamam da ausência dos agentes de trânsito. Esse motociclista, desavisado, entrou na contramão, quase causando um acidente. Isso é para ficar sem uma passagem livre, para ter um guarda aí, para orientar o pessoal. Já que tem um sinal, tem um guarda para orientar. Porque o pessoal gosta de avançar.